Oi, amores! Eu sou a podóloga Kelly Freida, seja bem-vinda ao meu canal. Pra você que ainda não tá inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações. Compartilha com a galera, joga esse aviãozinho pra todo mundo. E agora, vamos assistir o vídeo comigo? Cadê sua mãe? 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 Obrigado. Aqui te incomoda alguma coisa? Não? Ela só tá machucada mesmo, bem machucada. Tá saindo? Tá saindo? Tava grande, viu? Olha, eu prometo que eu não tô fazendo de mal, viu, Rodrigo? Cresceu bastante. Essa pele branca aqui é só de tá com secreção. Tô vendo se ela sai aqui, pronto. Aqui tem alguns fragmentos que às vezes saem logo. O resto também sai no curativo. Doutor Mônica. Esse da próxima. Tu lembra, né? Tem próxima. É. Da próxima. E esse lado aqui que tá fazendo o curativo também é... Esse aqui só machucou. Não sei onde que pode ter sido. É. Só me... Tchau. Aí na segunda eu tiro Isso, aí na terceira ele vem Aí na segunda, quando ele tirar A senhora bota algum molinho de girassol Ou com pomada cicatrizante Aí teça o óleo Tá tudo bem, Rodrigo? Tá sentindo alguma dor? Não Tá tudo bem, Rodrigo? Tá tudo bem, Rodrigo?